Quinta, exatamente Passa embora Pode acelera mais Para poder Acelera mais Para poder atingir logo 1.600 Para mudar a cesta Acelera mais um pouquinho ainda Mais ainda Lá Mais Agora uma cesta Aí é 4 Agora Agora Beleza? Alivie um pouquinho Isso O som tem que estar assim, não pode estar daquele grosso não Quando está grosso é que está forçando Beleza? Joga uma quinta Joga uma quinta Vá Quinta Acelera Isso Sexta agora Sexta Não, aí é 4 Aí é 4 Isso Agora Não, aí é 5